A população brasileira ultrapassa 200 milhões de habitantes. Pesquisa do IBGE divulgada hoje mostra também que as mulheres estão tendo menos filhos e o brasileiro está vivendo mais. E veja também, termina amanhã a campanha para atualizar a caderneta de vacinação infantil. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O salário mínimo previsto para 2014 é de R$ 722,90, de acordo com o projeto de lei orçamentária anual. Lei do orçamento também prevê mais de 80 bilhões de reais só para a saúde. Mais de 1.700 alunos de baixa renda se formam em cursos profissionalizantes em São Paulo. Ainda no estado de São Paulo, a presidenta Dilma entrega mais de 500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Melhor atinge um bilhão de reais em financiamentos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil já tem mais de 200 milhões de habitantes. Um estudo, divulgado hoje pelo IBGE, mostra ainda que a média de filhos por mulher é menos de 2 e que a expectativa de vida subiu, chegando a 84 anos para mulheres e 71 para os homens. Fabiana acaba de dar à luz a sua segunda filha, mas confessa que chegou a pensar em ter apenas um filho. Eu penso que venha ter um futuro melhor, né? Que ela venha se formar, que ela venha terminar os estudos dela. O nascimento de crianças como Raniele contribuiu para que o Brasil atingisse a marca de 201 milhões de habitantes este ano, conforme estudo divulgado hoje pelo IBGE. O estudo mostra ainda que o Brasil deve chegar a 2020 com cerca de 212 milhões de habitantes. E em 2042, chega ao nível máximo de população com pouco mais de 228 milhões de habitantes. A queda na fecundidade das mulheres e o aumento da expectativa de vida vem provocando um envelhecimento acelerado na população brasileira. Hoje, os idosos representam 7,4% da população do país. E as projeções indicam que em 2060, o número de brasileiros com mais de 65 anos deve chegar a quase 27%. E termina amanhã a campanha nacional para atualizar a caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos. Mais de 34 mil postos de saúde em todo o país estão oferecendo as vacinas do calendário básico infantil, além da suplementação de vitamina A. A meta é imunizar mais de 14 milhões de crianças. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Saúde. Mais de 80 bilhões de reais vão ser destinados para a saúde no ano que vem. A previsão está no projeto de lei orçamentária para 2014. A proposta é que o salário mínimo aumente para R$ 722,90. A previsão para o novo valor do salário mínimo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, será de R$ 722,90. Uma alta de 6,6% sobre o valor atual, R$ 678. A proposta está no orçamento para o ano que vem. O projeto de lei orçamentária anual foi entregue ao presidente do Senado, Renan Calheiros, na manhã desta quinta-feira. Para valer para 2014, ele precisa ser aprovado, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, até o fim deste ano. O novo valor do salário mínimo previsto na peça orçamentária é de R$ 722,90. Já incorporando a regra de valorização do salário mínimo, que tem sido uma política importante de alavancagem da renda das famílias no Brasil, que tem nos levado a patamares de qualidade de vida muito superiores. A proposta de orçamento de 2014 foi elaborada pelo governo, considerando que a economia brasileira vai crescer 4%, de acordo com o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. Sobre a inflação oficial, o governo trabalha com a previsão de 5% em 2014. É possível que o cenário internacional que tem nos causado problemas, que tem diminuído o PIB brasileiro, ele seja mais favorável. Então, com isto nós teremos uma economia mundial um pouco mais dinâmica, teremos um crescimento do comércio internacional, todo mundo vai poder exportar mais, vai ter saldos melhores e com isto nós poderemos alcançar os 4% de crescimento. Em 2014, o governo vai priorizar programas sociais e investimentos públicos. Mais de R$ 80 bilhões vão para a saúde. O projeto de lei prevê também aumento de gastos federais, como educação, mobilidade urbana e investimentos no programa de aceleração do crescimento. O PAC, incluindo o Minha Casa Minha Vida e o Plano Brasil Sem Miséria. Os recursos alocados no orçamento vão além dos limites constitucionais determinados. Da mesma maneira, aqui nas áreas sociais, os investimentos são uma prioridade absoluta do governo, tanto através dos investimentos feitos diretamente pelo governo federal, ou em parceria com estados e municípios e pelas estatais, mas também o amplo programa de concessões que uma série grande de leilões se realizará agora durante todo o segundo semestre de 2013 e o iniciozinho de 2014. Já as despesas com pessoal que foram praticamente mantidas devem ficar em R$ 222 bilhões, ou 4,2% do PIB. No caso da Previdência Social, que representa o maior gasto do governo, estima-se que a dívida caia de 0,7% do PIB para 0,6%. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reuniu hoje para analisar a interrupção do fornecimento de energia para a região nordeste ocorrida ontem. A queda de energia foi provocada pelo desligamento automático de duas linhas de transmissão localizadas entre as subestações Ribeiro Gonçalves e São João do Piauí, no interior do estado. Lá foram identificados focos de queimadas. O ministro Edson Lobão recomendou à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, uma rigorosa fiscalização para apurar as falhas. 520 famílias que moram em Campinas, São Paulo, vão ter moradia mais digna. Elas receberam hoje as chaves de residências do programa Minha Casa Minha Vida. E durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que o programa Minha Casa Melhor, criado para que essas pessoas possam mobiliar a residência, já atingiu a marca de R$ 1 bilhão em financiamentos. As 520 residências entregues nesta quinta-feira pelo programa Minha Casa Minha Vida, ficam em um conjunto de prédios na região noroeste de Campinas e vão beneficiar 2 mil pessoas. O programa já contratou a construção de quase 3 milhões de casas. Dessas, 1 milhão e 300 mil já foram entregues. Ele tem tido uma repercussão fantástica, sobretudo na melhoria da qualidade de vida das famílias brasileiras. Durante o evento, a presidenta Dilma falou da importância do programa Minha Casa Melhor, criado em julho deste ano, para que as famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida possam mobiliar a casa. O programa já atingiu a marca de R$ 1 bilhão em financiamentos e beneficiou mais de 200 mil famílias. Depois que a gente quer a casa, a gente quer melhorar um pouco. Aí você já não quer só a casa, você está querendo melhorar a sua geladeira. Por isso que nós fizemos o Minha Casa Melhor, para juntar todas essas coisas. Eu, antes de chegar até aqui, eu morava com a minha sogra, meus dois filhos e meu esposo. E hoje a gente está muito feliz de estar aqui, realizando esse sonho. E graças ao cartão da Minha Casa Melhor, eu pude mobiliar o meu apartamento e trazer um conforto melhor para a minha família. Só participa do programa Minha Casa Melhor quem faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Os beneficiários recebem um cartão com crédito de até R$ 5 mil. Esse cartão só pode ser usado para a compra de móveis e eletrodomésticos, que fazem parte de uma lista pré-definida de produtos, nas lojas credenciadas no programa. Por meio do programa podem ser comprados móveis e eletrodomésticos, como guarda-roupa de até R$ 380, cama de casal de até R$ 370, cama de solteiro de até R$ 320, mesa com cadeiras de até R$ 300, sofá até R$ 375, refrigerador de até R$ 1.090, fogão de até R$ 599, lavadora de roupas automática de até R$ 850, TV digital de até R$ 1.400 e notebook ou computador com acesso à internet de até R$ 1.150. E a presidenta Dilma Rousseff anunciou que o governo estuda ampliar a lista de móveis e eletrodomésticos que fazem parte do programa. Nós vamos fazer uma revisão e se der certo na discussão com o varejo, nós vamos botar armário de cozinha. Eles estão pedindo micro-ondas também. Então nós vamos olhar no balanço, no balanço nós vamos olhar esses dois. Vamos escutar as sugestões de cada um e de cada uma e vamos garantir que as pessoas, porque é isso que um governo tem de fazer, garantir que o povo desse país tem uma vida melhor. Casa Melhor e Minha Casa Minha Vida significa vida melhor. Para conferir a lista completa de móveis e eletrodomésticos financiados pelo Minha Casa Melhor e as condições de pagamento, basta acessar o site do programa. E ainda hoje em Campinas, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.700 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que receberam os certificados dos cursos de qualificação profissional. Os cursos gratuitos são para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, com prioridade para os beneficiários do Bolsa Família e também do benefício de prestação continuada. Seu no interior de São Paulo. Lá era acostumada com plantações de tomate, abóbora e batata. Agora trocou a lavoura pela roupa de cama, graças ao curso de qualificação oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Quando a gente chega num quarto de hotel, nada melhor que encontrar tudo em ordem. Faz só um mês que a Maria Salete conclui o curso de camareira e já faz parte do time responsável por deixar as coisas no lugar certo, aqui nessa rede de hotéis em Campinas. Eu precisava entrar para o mercado de trabalho, eu precisaria de ter alguma coisa para colocar no currículo para poder entrar no mercado de trabalho. Não só aqui na nossa rede, mas como em todos os hotéis da região, a gente sente que tem uma falta de mão de obra qualificada, uma falta de mão de obra especializada e o curso pode atender a essa demanda. O Pronatec oferece 553 cursos de formação inicial e continuada em diferentes áreas. A carga horária mínima é de 160 horas. A modalidade oferecida pela parceria entre os Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome já teve 619 mil matrículas em pouco mais de dois anos em 1.870 municípios. Só em 2013 já foram 350 mil inscritos, a maioria mulheres e com idade entre 15 e 29 anos. O curso mais procurado é o de auxiliar administrativo, com 75 mil matrículas, 12% do total. A meta é qualificar 1 milhão de brasileiros para o mercado de trabalho até 2014. Até agora, já foi cumprido 60% do objetivo. Além de material escolar e didático, os alunos recebem também auxílio de alimentação e transporte para frequentar as aulas. A presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.700 alunos de cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria na cidade de Campinas. Essas aulas atendem a pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Esses 1.700 que hoje se formam e recebem o certificado, tem gente se informando, para vocês terem uma ideia, em 47 cursos. 47 cursos, gente, é muita diversidade. E é por isso que é importante, porque esses 47 cursos têm a ver com o que a gente percebe que é a demanda das empresas. O Pronatec Brasil Sem Miséria é vinculado a outras políticas públicas de inserção profissional, como ações de economia solidária e apoio ao microcrédito e empreendedorismo individual. O Pronatec foi criado exatamente para isso, porque a população quer oportunidades, não quer favor, quer poder participar desse país que cresce e é isso que o Pronatec está fazendo, organizando a oferta, organizando a demanda e garantindo para a população cursos de excelência, cursos de qualidade, que são os cursos oferecidos. Não se faz educação de qualidade sem uma educação profissional de alta qualidade. Vocês estão dando o primeiro passo nessa educação. Daqui uns 10 anos nós vamos olhar para trás. E o que nós queremos deixar é uma valorização da educação profissional, da formação técnica, do mesmo padrão que nós valorizamos hoje a universidade. E a partir de hoje, os candidatos não selecionados nas duas chamadas do SISU-TEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, poderão concorrer a vagas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. As inscrições devem ser feitas no site do Pronatec e o prazo vai até 16 de setembro. A primeira edição do SISU-TEC recebeu mais de 737 mil inscrições, de 383 mil candidatos, que concorreram a quase 240 mil vagas em cursos técnicos para concluintes do ensino médio. Os cursos mais procurados foram os de Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática e Técnico em Enfermagem. Jovens que estão presos terão uma nova oportunidade. É que a partir de setembro vão ser oferecidos cursos para melhorar a escolaridade e incentivar a participação social. O repórter Paulo La Sálvia tem ao vivo os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. No fim do ano passado, 10 estados aderiram ao programa. E a meta é que nestes 10 estados, 1.800 detentos participem dos cursos do Pró-Jovem Urbano Prisional. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o funcionamento do programa é Mara Fregapani, do Ministério da Justiça. Boa noite, Mara. Quais foram os requisitos que levaram à seleção destes 1.800 detentos para participar do programa? Boa noite. Bem, são quatro requisitos essenciais para a seleção destas pessoas no programa. O primeiro requisito é que esta pessoa tenha entre 18 e 29 anos. O segundo requisito é que ela possua carteira de identidade e CPF. O terceiro requisito é que ela saiba ler e escrever, mas não tenha concluído a etapa do ensino fundamental. E o quarto requisito é que seja uma pessoa condenada à pena privativa de liberdade em regime fechado. Há uma prioridade ainda para a população carcerária feminina. Como vai funcionar o programa? Bem, esse programa coordenado pelo MEC, ele possui três dimensões. A primeira dimensão, ela é voltada para a conclusão da etapa do ensino fundamental. A segunda dimensão, ela é voltada a uma qualificação profissional. E a terceira dimensão, ela é da participação cidadã. Esse curso, ele é desenvolvido em 18 meses, tem uma carga horária um pouco mais de 1.200 horas aula. E é importante também esclarecer que essas pessoas privadas de liberdade que participarão desse curso, eles podem remir a pena pela alteração legislativa que possibilita a cada 12 horas de atividades educacionais, um dia de remissão da pena pelo estudo. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E as ações e os desafios para a inclusão escolar estão em debate nos Cenas do Brasil desta noite. A sala de aula de portas abertas e sem preconceito para quem tem necessidades especiais. As políticas e os desafios para a inclusão escolar estão em debate nos Cenas do Brasil. É daqui a pouco, ao vivo, logo após o NBR Entrevista. A Lei de Cotas para as Instituições Federais de Educação Superior completou hoje um ano. Todas as instituições cumpriram a meta estabelecida para 2013, que é de reservar 12,5% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio na rede pública. Metas para anos próximos também já foram cumpridas. Algumas metas previstas para 2016 foram superadas já no primeiro aniversário da Lei de Cotas. As instituições federais de ensino superior devem reservar, neste primeiro ano da lei, 12,5% das vagas para estudantes de escolas públicas. Em 2014, serão 25% e assim progressivamente até chegar à metade das vagas reservadas em 2016. Um terço das universidades federais já atende a meta estabelecida para daqui a três anos. Este ano, elas abriram 142 mil vagas para novos alunos. Destas, 46 mil foram para estudantes cotistas. Entre os institutos federais, quatro de cada cinco já atingiram a meta dos próximos anos. As vagas reservadas também devem respeitar a proporção de negros, pardos e indígenas do último censo demográfico. René está se preparando para disputar uma vaga pelo sistema de cotas e acredita que a reserva de vagas já está mudando o perfil dos cursos de nível superior no Brasil. Essa oportunidade não tinha para muitos, agora está se vendo que é uma coisa mais coletiva, mais abrangente para toda a sociedade, seja principalmente para os negros que não tinham essa oportunidade. Esta semana foi criada uma comissão que vai ser formada por representantes do Ministério da Educação, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e da Fundação Nacional do Índio. O grupo vai acompanhar a política de reserva de vagas nas instituições federais de ensino superior. Também foi criada uma comissão com representantes de entidades da sociedade civil que vai funcionar como órgão consultivo. Popular entre os jovens brasileiros, o narguilê, cachimbo de origem árabe, é o tema escolhido para o Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado nesta quinta-feira. Além de doenças respiratórias, ele pode causar câncer. 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Para reforçar a prevenção, campanha do Ministério da Saúde alerta para uma tendência que está sendo observada no Brasil e no mundo, o maior uso do narguilê. O Ministério da Saúde tomou essa iniciativa diante do fato real que está havendo um acréscimo muito grande, um aumento na procura desse narguilê por conta dos jovens e isso tem gerado uma preocupação muito grande, uma vez que nós sabemos que o narguilê acaba levando o indivíduo a uma dependência da nicotina. De origem oriental, o narguilê é um dispositivo para fumar. Por meio dele, a fumaça com aditivos de sabor, como a menta, passa por um filtro d'água e é inalada por uma mangueira. É considerado pela Organização Mundial da Saúde uma verdadeira bomba-relógio. Isso porque o uso coletivo dá a impressão de um lazer compartilhado. Mas a aparência está longe da realidade. A mangueira que passa de boca em boca pode transmitir herpes, hepatite C e tuberculose. Além disso, cada sessão de narguilê dura de 45 a 80 minutos e equivale a 100 cigarros. Quando a fumaça é inalada e a partir do uso repetitivo, o acúmulo de nicotina pode causar câncer de boca, laringe, faringe, pulmão e doenças cardíacas. A campanha do Ministério da Saúde desse ano faz parte de um longo processo iniciado no fim da década de 80. E os números apontam que o caminho percorrido está dando resultado. Em 1989, o índice de fumantes no país era de 32%. Caiu para 15% em 2006 e na última pesquisa realizada no ano passado chegou a 12%. A meta para 2022 é reduzir para 9%. Para isso, o Ministério da Saúde conta com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Os fatores mais importantes foi essa iniciativa do Ministério da Saúde de criar esse programa em nível nacional, onde cria a figura do coordenador estadual, que é responsável por desenvolver o programa em três níveis. nas escolas, principalmente do ensino fundamental, nas empresas que têm interesse em tirar o cigarro de dentro da empresa e oferecer o tratamento e também na própria área de saúde. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho